Olhe para mim, você vai descer daqui diferente, só me diga, crê ou não? Sim. Deus está arrancando o mal pela raiz, tua família é marcada pela maldição? Sim, senhor, é. O que acontece? Meus filhos já tentaram suicídio, eu já tentei suicídio cinco vezes. Você tentou quantas vezes? Cinco vezes, fiquei em coma três vezes. Você fez o que para tentar se matar? Tomava sempre veneno. A última que você ficou em coma, o que você fez? Eu tomei cinco cartelas de Ampac 100 miligramas com uísque. Mas por que você tem esse pensamento de moto? Consegue explicar ou não? A vida está errada, pastor, desde que eu nasci. Quem na tua família perdeu a vida tragicamente? Meu pai, minha avó. De que jeito? A mesma coisa. Doença, às vezes não sabia de que vinha, morreu. Eu não sei explicar do meu pai ou da minha avó, ela foi morta, envenenada. E minha mãe anda se arrastando, tem os ossos todos estragados, cheios de parafuso. O meu também tem problema de coluna, de asma. Eu tive depressões várias vezes, faço tratamento, não resolve nada. A minha filha me falou ontem, ontem, que vai se matar e quando com a arma no serviço ela vai dar um tiro na cabeça. O mal vai conseguir isso? Foi Deus quem colocou ela em cima aqui. Olha para mim. Pulei na linha do trem de ferro, eles me tiraram do trovinho. Está sentindo peso no corpo? Demais. Olha para mim. Nós vamos mandar esse irmão embora agora. Pode sair pela raiz, o mais forte. Deus libera a luz. Manifesta. Sai de dentro dela, vem aqui. Todos. Pode olhar para mim, olhe bastante. Marca bem a minha cara. Espírito do mal, você vem de família de inveja ou vingança? De tudo, da família de inveja, de raiva. Vou matar nesse tudo. Você vem de quem da família dela? Do avô dela. Quem você já tirou a vida na família dessa mulher? Do pai, da mãe, do avô. De que jeito, de que maneira você levou? Isso nos ossos. Comi muita carne dessa. Como é que é? Estou comendo a carne disso tudo. Repete. Eu vou matar essa desgraça também. Você matou de que jeito? Você matou de que jeito comendo o quê? A carne deles, desgraça. Como que você comia a carne deles? Eles me pagaram, me davam a carne dessa. Eu não comia. Você colocou que doença nos avós? No sangue. O que mais? Nos ossos. Isso é tudo que está vivo e aleijado, está rastando. Está rindo, né? Quem te pagou? Pediu para destruir toda a família? De gente de longe. Essa trouxa nem sabe quem é. Vai fazer o que pediram? Eu vou. E, Nela? O que você já está tirando dela ou colocou de ruim? A vida dela está uma desgraça dos filhos. Estou doente. Ela está na miséria e eu não quero ela aqui. Quais os pensamentos ruins que você põe na cabeça dela? Morte de suicídio. O que você fala na mente dela? Ela suicidada, uma venena, um cortar os poços. Espírito do mal, quando ela está consciente, você se esconde aonde? Esconda nos filhos dela. Sofra, 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 sofra. Isso, queima. Isso, seja atormentado. Receba a ira de Deus. Receba, receba. Isso, o fogo que está em mim te consome. Sai da casa. Sai da filha que quer se matar. Sai das pernas. Cabeça. Da mãe. Sai, sai. Em nome de Jesus. Arruma as trouxas. Arruma as trouxas. Dá as mãos todos. Dá as mãos todos. Do maior ao menor. Dela, da filha, da mãe. Raiz maldita. Sai. Vê se o corpo está leve. Está. Sai o peso? Eu estava dando conta do peso da minha cabeça. Parece que a minha cabeça estava pesando 5 quilos. Está leve? Estou. O coração está em paz? Está. Agora está. Está vendo, gente? Que essa sessão descarrega. Está aliviada? Sim, pastor. Tinha muito medo de subir aqui. Pensa na tua filha. Você sente paz? Sinto. É porque Deus mandou um anjo para guardar a tua filha. Sim. Amém? Amém. Ela também vai ser salva. Deus já quebrou essa maldição. Sim. Amém. Vamos abençoar ela e a mãe. Estenda a mão para cá. Meu Deus. Eu creio que a filha não vai se matar. A mãe dela vai estar livre. E a vida dela também. Porque toda igreja abençoa ela. Diga assim seja. Amém. Tua vida muda.